Vem roubar o homem de Deus, um revólver de brinquedo, Deus matou ele aí. Se inscreva em nosso canal de psicologia, o link está na descrição do vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net, aqui pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo para você mais um desses vídeos que a gente não pode deixar passar batido de jeito nenhum. Então, nós temos que realmente comentar, nós temos que realmente mostrar, porque nesse vídeo você vai ver aí o poder de Deus evidenciado, patenteado em algo bastante inusitado que aconteceu. Acompanhe aí nesse vídeo que nós estaremos mostrando para você ladrões tentando assaltar um grupo de irmãos que estavam orando no monte e um deles cai morto, fulminado pelo poder de Deus, exatamente na hora que o pastor levantou as suas mãos e começou a orar, repreendendo aquele espírito que estava na vida da pessoa, tentando levar os seus bens, os seus pertences, seus celulares ali. E ele cai morto e o outro imediatamente se manifesta, manifestam seus demônios na vida daquele outro assaltante, eram dois, mas ele também é submetido ao poder de Deus, fica ali imóvel, inerte, com as mãos para trás e é liberto pelo poder de Deus. E assim, aqueles irmãos de fé que estavam ali orando no monte são livres daquele assalto, né? Uma atitude bastante elogiável de fé desses irmãos aí que souberam colocar em prática ali a sua fé, colocar em prática a oração. Veja só essa cena, mas antes de mostrar para você, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho aí para receber as notificações, os avisos quando nós postarmos vídeos para você assistir e dê o seu joinha, o seu like, tá? É muito importante também para que o vídeo aí possa ser mostrado para mais pessoas, tá bom? Quando você dá o seu joinha, o seu like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai mostrá-lo para mais pessoas. Se você não der o like, ele pode aí cair no esquecimento com poucas visualizações, tá bom? Então esse é o motivo de você dar like e também compartilhe para que outras pessoas vejam e saibam que o nosso Deus realmente é um Deus real, é um Deus que realmente tem poder e está acima de todos os principados, potestades, forças espirituais da maldade. Acompanhe esse vídeo aí e veja só. O que Deus está dando para esses caras aqui, ó? Todos os demônios em nome de Jesus, saia! Vamos embora! Em nome de Jesus agora, legião! Todos os demônios agora, em nome de Jesus agora, espírito de morte, saia! Em nome de Jesus! Vamos voltar aí! Em nome de Jesus, saia! Vamos voltar aí, vocês podem descer e vazar, velho. É melhor vocês vazar. É o varão! Entendeu? Nós perdoamos vocês, porque nós é homem de Deus. Nós não é moleque, varão. Nós é homem de Deus. Entendeu? Eu sou das forças armadas, mas nós é homem de Deus. Se nós não fossem homem de Deus, nós iríamos fazer o mal para vocês. Mas aqui, olha para mim. Eu amo sua vida, eu amo sua alma. Braço aqui, senhor. Entendeu? Vai em paz, varão. Vai embora. Pede Deus perdoar. Ele vai para a esquerda e depois já veio, já apontou a arma, veio na direção da barraca e já falou. Deita, deita, deita. Nós só quer o celular. E eu de dentro da barraca, vendo meus obreiros deitados, falei. Meu Deus do céu. E agora? Acabei de comprar esse celular. O celular é da obra, é do trabalho. Aí eu estendi a mão, usei a fé. Falei. Jovem, Jesus te ama. Não faça isso. Que nós somos homem de Deus. Na hora ele virou o oi. Pulcão para trás. O que? A mesma hora? Na hora. O outro catou o facão, ficou sem entender nada que estava acontecendo. Catou o facão de nós tirar a lenha. Pegou aquele facão do chão já, foi e tomou o telefone de todo mundo. E eu intimidando ele com o poder de Deus, com a palavra. Jovem, não faça isso. Olha o que aconteceu com o seu amigo aí. Olha o que você fez com ele. E fui repreendendo ali. Jovem, Jesus te ama. Não faça isso. Deus tem uma obra na sua vida. Ele bambiou, bambiou. Está aí. Viram só? E detalhe. Este não é o primeiro caso assim que nós temos visto. Casos semelhantes a este têm sido muito comum nos últimos tempos e têm sido bastante divulgados casos iguais a este aí. Isso é nada mais, nada menos do que o que está escrito no Salmo de número 34. O Salmo de número 34 diz assim, olha, foi um Salmo de Davi quando Deus deu um grande livramento para Davi. Davi escreveu assim, ó. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. No versículo 6 diz, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Olha o versículo 7 que interessante. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor é esse vigia que nós temos ao nosso lado, dia e noite, que nos livra de todo o mal. E aí o versículo 8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Olha aí, ó, bem isso que aconteceu. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. Olha aí, olha o que dá mexer com o povo de Deus, mexer com aqueles que são do Senhor, porém, é procurar encrenca, né? O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. E se vocês estão admirados por isso aí que aconteceu, demônio se submetendo ao nome do Senhor Jesus, isto é nada mais nada menos também do que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que nos diz assim, olha só. E disse-lhes, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Emporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, é isso aí, olha. É o poder de Deus, mais do que notório, mais do que patente, né? Para todo olho ver. Só não ver quem não quer, né? É por isso que eu dou muita ênfase nesse canal, a oração. Falo muito sobre o poder da oração, o poder da palavra. Porque nós temos que nos conscientizar, que nós temos esse poder ao nosso dispor. Nesses mais de 30 anos de ministério, eu já vi centenas e centenas de casos de libertações de poderes das trevas, de libertações demoníacas. E em todos esses episódios, eu nunca vi o Senhor Jesus perder uma batalha sequer. Mas em todas, o nosso Senhor Jesus Cristo é o vencedor. Então, que você possa crer também no poder de Deus e colocar na sua vida esse poder em prática. Creia no poder do Senhor Jesus. Creia no nome do Senhor Jesus. Creia e faça uso desse poder na tua vida. Amém? Eu sou o pastor Jonas Siqueira e esse é o seu canal Plenitude Net. Não esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, colocar todas as notificações. Dar um joia e um like para ajudar o nosso canal e também compartilhar. Ok? Até o próximo vídeo. Entra para o nosso grupo de WhatsApp. Estamos terminando uma leitura bíblica anual e vamos iniciar uma outra. Queremos tê-lo junto conosco fazer essa leitura bíblica também. Ok? Nós temos aí também, para aquelas pessoas que vão concluir essa leitura bíblica, um e-book totalmente gratuito e para a próxima turma também. Ok? Em breve, breve, uma novidade aí, o nosso curso teológico online. Logo, logo, vamos estar falando mais sobre isso. Ok? E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal de psicologia. Tá? Psicologia Responde. Para você estar bem enterado de todos os assuntos que interessam a você. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.